Dindom Baiano joga na roda, baiana samba no pé, no pé que baiano roda, baiana samba com fé, dindom, perimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Com fé o baiano joga no samba, baiana é, na roda joga o baiano, baiana dança no pé, dindom, perimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Perimba de capoeira toca pra esquentar, roda baiano roda, gira o corpo no ar, dindom, mestre pastinha, dindom, corre pra jogar, dindom, na cidade baixa, dindom, eu quero chegar. Perimba de capoeira toca pra esquentar, roda baiano roda, gira o corpo no ar, dindom, lá vem mestre, pipa, dindom, querendo rodar, dindom, na nada tocando, dindom, eu quero chegar. Tindom, perimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Baiano joga na roda, baiano joga na roda, baiano a samba no pé, no pé que baiano roda, baiano a samba com fé, dindom, perimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Com fé o baiano joga no samba, baiana é, na roda joga o baiano, baiana dança no pé, dindom, perimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Perimba de capoeira toca pra esquentar, roda, baiano roda, gira o corpo no ar, dindom, bimestre, pastinha, dindom, corre pra jogar, dindom, na cidade baixa, dindom, eu quero chegar. Perimba de capoeira toca pra esquentar, roda, baiano roda, gira o corpo no ar, dindom, lá vem mestre, bimba, dindom, querendo rodar, dindom, na nata tocando, dindom, eu quero chegar. Dindom, mirimba de ouro, dindom, tambor de guiné, dindom, pandeiro de coro, dindom, navalha no pé. Dindom, mirimba de capoeira toca pra esquentar. 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 A CIDADE NO BRASIL